Esse vídeo precisa ser bem interpretado, porque quando a gente fala quem deve entrar, quem deve sair, às vezes a gente individualiza um problema. Eu não acho que o problema do Atlético seja de uma, de duas, de três peças. Eu acho que o problema do Atlético vem de uma palavrinha chamada postura. Isso envolve o elenco inteiro. Obviamente você tem jogadores ali que conseguem se sobressair e mesmo com esse time com problema de postura, esses caras jogam mais, eles se comportam melhor. Mas a partir do momento que você tem esse problema de postura, eu acho que você precisa deixar claro dois pontos muito importantes. A melhora não vai vir se ela não for uma melhora geral, se ela não for uma melhora coletiva. O futebol, obviamente, você tem um lado individual, mas você também precisa entender que é um esporte disputado por 11 jogadores que estão representando uma equipe em campo. Então, um jogador potencializa o outro, que potencializa o outro, que potencializa o outro, que potencializa o outro. Esse eu acho que é o primeiro ponto muito importante. E o segundo ponto muito importante, pra gente entender, pra gente decifrar, pra gente buscar, é o fato do Felipão, ele tá errando em algumas escolhas, pelo menos na minha visão. Eu acho que a gente chega em outubro sem a definição de um time titular, e quando a gente se aproxima de um time titular, eu acho que o time titular é errado. Obviamente o Felipão sabe muito mais de futebol do que eu, mas eu como produtor de conteúdo, eu tô aqui pra te dizer o seguinte, eu mudaria tal peça e botaria tal peça, eu mudaria tal esquema e botaria tal esquema. Muitos aqui sabem como eu escalaria o Atlético pra final da Libertadores, mas com certeza a maioria não sabe como eu escalaria o Atlético pra enfrentar o Curitiba. E a intenção é essa? Quem entra, ou pelo menos quem deve entrar e quem deve sair da equipe. Então, bora junto? Vou pedir pra você deixar o like, que é muito importante, o comentário, que é muito importante, se inscrever no canal, que é muito importante, e obviamente mandar um salve pra Evolução, Pesos e United Gym, KTO, marcas amigas, marcas parceiras, marcas que estão do meu lado. Agradeço muito, 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 muito toda a parceria, muito, 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 toda... tudo isso que a gente vem construindo, beleza? Então, eu acho que pra fazer esse vídeo, a gente precisa entender, primeiro, quem são os titulares, né? Hoje, eu acho que o time do Atlético, ele passa por dentro do gol. O Bento, talvez seja o jogador que esteja conseguindo, não é se livrar, mas, de certa forma, passar ileso dessa má fase. O Bento, ele vem segurando ali algumas broncas que não necessariamente ele teria que segurar. O Bento vem fazendo defesas importantes pra manter o Atlético minimamente ali no resultado das partidas, não virar uma goleada, ou não virar um resultado que o Atlético, ele não consiga buscar. Então, assim, eu acho que esse primeiro nome do Bento, ele... pelo menos nesse momento, ele é intocável, sabe? A gente tem o Anderson como goleiro reserva, que é um goleiro que já tá até de pré-contrato assinado com outro clube, então, eu não acho que faça muito sentido mexer no gol. Inclusive, o Bento, ele ganha ainda mais importância na temporada do Atlético com esse Atlético instável. Com esse Atlético, com essa postura duvidosa. Com o Atlético, com essa dificuldade, sabe? Eu acho que o Bento, ele ganha ainda mais relevância, ganha mais importância. Porque a bola, naturalmente, vai chegar mais no gol dele. E ele vai precisar, cada vez mais, fazer mais defesas. Então, assim, eu... Eu sou fã do Bento. Acho que o Bento faz uma temporada maravilhosa, assim. Quando a gente fala de regularidade, regularidade, talvez a temporada do Bento seja a melhor temporada do Atlético. Porque, assim, falando em melhor jogador, eu acho que o Terence pode disputar ali, mas o Terence não é tão regular quanto o Bento. Aí você vai pra lateral. Tanto a esquerda quanto a direita, né? Vamos falar das duas laterais. Oriaruela e Abner. Que hoje eu considero que são os dois titulares, pelo menos, na cabeça do Filipão, né? Eu confesso que eu gostaria de ver a volta do Kelvin, cara. Assim, eu já critiquei muito o Kelvin. Eu já fui criticado demais por criticar o Kelvin. Sabe? Mas eu acho que o Kelvin, ele não tava merecendo sair do time titular. Primeiro ponto. A saída do Kelvin do time titular é completamente inexplicável, pelo menos na visão do torcedor. Pelo menos na visão da imprensa que não tá ali no dia a dia. Em um time que produz tão pouco com as pontas, precisa ter laterais com capacidade de apoio. A gente deve ter ali o Aleph Manga jogando em cima do Abner. Então, assim, espero que o Abner tenha uma partida segura. Acho que é o jogador que mais tem capacidade de nos oferecer uma partida segura. Mas muito importante ali na construção. Na concepção de um jogo onde o Atlético tem mais a bola. E o Kelvin ultrapassando mais. O Kelvin chegando na profundidade. O Kelvin dando apoio ali àquele lado direito, que ele é muito infértil com o Canobi. Então, você já tem a primeira mudança pro Atlético. Eu tiraria o Oriaruela e botaria o Kelvin. E não que eu não goste do Oriaruela. O Oriaruela é um jogador dedicado. O Oriaruela é um jogador que tem ali algumas qualidades. O Oriaruela é um jogador ali que tem algumas boas qualidades. Aí você vai pro... Você sai do... Você sai da lateral, vai pra zaga, né? A zaga acho que não tem muito segredo. Zaga do Atlético não tem muito segredo. Eu acho que a grande mudança é a entrada do Thiago Helena, obviamente, no lugar do Nico. Mas como o Pedro Henrique melhora ao lado do Thiago Helena, sabe? Como o Pedro Henrique vira o jogador mais estável ao lado do Thiago Helena. E nesse momento de apatia, e nesse momento de dificuldade, você ter suas principais referências também é muito importante. Você ter suas principais referências também acaba sendo fundamental, sabe? E eu sinto que o Atlético, ele vê no Thiago Helena talvez a sua principal referência pra manter esse time ligado, pra manter esse time competitivo, pra manter esse time disputando. E se o Thiago, ele impacta o time como um todo, naturalmente ele também impacta o Pedro Henrique. Naturalmente ele também impacta ali o seu companheiro direto. Naturalmente ele também impacta o jogador que faz ali a dupla com ele. Então, a volta do Thiago é algo pra gente comemorar. Então a defesa não tem muito segredo. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Helena e Abri. Sabe? Agora a gente vai pro setor que pra mim é o mais importante do jogo. É o mais importante. E eu tô tentando pensar só com a cabeça do Filipão dentro de uma estrutura. Não vou mudar muita estrutura, não. Dupla de volante, Sérick e Fernandinho. Você também tem a volta do Fernandinho. Acho que é importante você ter um cara que a escuda. É importante você ter esse líder. É importante você ter esse cara que puxa a fala no vestiário. Eu acho muito importante pra não ficar algo assim Ah, a liderança da equipe vai ficar na mão de jogadores que não estão acostumados a isso. Não. A liderança da equipe tem que ficar na mão de jogadores que têm essa bagagem. E o Fernandinho é um cara que constrói. O Fernandinho é um cara que se apresenta. O Fernandinho é um cara que distribui o jogo. O Fernandinho é um cara extremamente eficiente. Extremamente qualificado ali pra fazer com que o Atlético fique mais com a bola. Em relação à qualidade que o Fernandinho traz pro meio campo nenhum jogador do rival chega perto. Então assim, essa é importantíssima também. Ao lado do Eric, que eu acho que vem jogando mais que o Hugo Moura. O jogo contra o Corinthians deixou isso muito claro. Quando a gente teve os dois em campo a gente viu um Eric competindo. a gente viu o Eric disputando cada bola. A gente viu o Eric brigando. E o Hugo Moura cometendo pênalti. O Eric não é o volante que mais ganha duelos do Atlético a torre. Então eu manteria. E no meio campo também, sem muitos segredos, eu manteria o Terence, tá? No meio campo também eu manteria o Terence. Acho que o Terence faz por onde continuar como esse... Faz por onde continuar como essa peça titular do Atlético. Faz por onde continuar como esse jogador relevante pro Atlético. E é um jogador que leva muito perigo ao gol adversário. Se a gente for mensurar o jogador que mais leva perigo ao gol adversário, não só no jogo contra o Corinthians, mas de maneira geral, acho que esse jogador Terence. Aí, falando de ataque, eu pensaria num ataque um pouquinho diferente. No lado esquerdo, sai o Vitinho e entra o Coelho. Nosso ponto que mais participa de gol, nosso ponto que mais crê jogada, nosso ponto com maior capacidade de associação, nosso ponto que mais finaliza. Acho que não faltam argumentos pra você ter o Coelho pelo lado esquerdo. Incomodando também o lado direito da defesa do Coelho. Acho que hoje é o cara que mais leva perigo, seja na bola parada, seja na bola rolando. Não tem muito o que falar em relação ao Coelho. No lado direito, o que é uma grande questão, né? Já que nem Canob, nem Romulo vivem um momento bom. E eu gostaria de ver o Vitor Roque. Não gostaria de ver o Vitor Roque. O Vitor Roque, assim, fazendo um lado direito, um Pablo fazendo um lado direito, mas indo pra área, deixando o Corridor com o Kelvin. Os jogadores da amplitude acabariam sendo Coelho e Kelvin, sabe? Então eu pensaria no Vitor Roque por esse lado. Ou o Pablo, enfim. Eu não vou mandar ataque ao Vitor Roque ou ao Pablo. Eu acho que, quando a gente fala que futebol é o momento, a gente não tá pensando só em seleção. A gente tá pensando também na equipe. A gente tá pensando também na maneira do time jogar e futebol é o momento. Hoje, a partir dessa filosofia que futebol é o momento, o Canob ele não deveria jogar. Hoje, a partir dessa filosofia que futebol é o momento, o Gomorra não deveria jogar. Hoje, a partir dessa filosofia que futebol é o momento, Coelho merece chance. Vitor Roque merece chance. Pablo merece chance. Parece simples. Mas acho que, de certa forma, o Filipão vem pecando nas escalações também. Mas acho que, o fantasma ainda não vaiавать.